Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos todos bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como que ficou aqui o closet. Eu estou aqui dentro dele, ele está de cara nova, como já estava antes. Ele já estava assim, aí eu vou estar explicando para vocês o motivo de ter tirado o lugar. E ficou melhor assim, que é o jeito já que ele estava. E vai ser o vídeo de hoje compartilhando com vocês como ficou, na verdade, o closet. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça, deixe seu gostei. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos para o vídeo, compartilhando com vocês o vídeo de hoje. Gente, ó, ficou desse jeito, que é como ele estava antes. Eu tirei para fazer um teste, meu esposo e eu. Nós tiramos para fazer um teste, ele estava já desse jeito, tiramos para fazer um teste, se ia ficar bom. Mas eu não gostei muito não. Só que o motivo de ele ter ficado aqui é porque esse guarda-roupa é muito grande e pesado. Então ele acabou ficando ali. Só que eu não gostei muito não. E a gente resolveu voltar ele no lugar que já estava já. E ficou bem melhor e vai ficar assim agora. Porque ele é pesado, não tem nem como ficar mexendo com esse guarda-roupa. Esse daqui já é o meu. Só tem as minhas roupas aqui. Aqui é do meu esposo e o meu também, mas não tem roupas minhas. Aqui tem mantas, mantas, aquelas lençóis que eu compartilhei com vocês. Não vou estar abrindo agora para não ficar extenso o vídeo, porque já mostrei vídeo anterior. A organização do guarda-roupa, então nem vou abrir. Já tem vídeo aqui no canal, esses vídeos anteriores que vocês estão assistindo. Então tem bolsas minhas de viagem aqui em cima, cobertores meus aqui. Depois tem roupa do meu esposo. Tem bastante coisa assim que ele usa e que eu uso também. Que é o hidradon e a bolsa. Deixa eu ver. É, e lençol também, fronhas. Tem ali também. E uma cortina, tem a cortina também. Vou ver o que eu vou estar fazendo com a cortina, porque eu já tenho aqui o lugar para pôr a cortina na cozinha. Então esse guarda-roupa aqui ficou desse lado aqui, que ele já estava desse lado. E o meu aqui. E aqui ficou essas caixas de sapatos, que elas estavam lá em cima. Eu tirei, limpei em cima também do guarda-roupa. Tá limpinho, ó. Tá limpinho. Ó, o espelho tá lá. E no próximo vídeo eu vou estar compartilhando com vocês looks. As roupas aqui que eu tô com as roupas. As únicas roupas que eu fiquei. E outras ainda que vou estar usando até gastar, mas vou estar, como eu disse pra vocês, como eu estou compartilhando aqui no canal, montando o guarda-roupa inteligente. No próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês as roupas que eu estou aqui. No momento. Mas hoje não. Hoje é vídeo do como ficou o closet. E ali a cortina, como já estava, a janela, que pega bastante claridade. Então esse espelho aqui, voltando aqui pra falar dele, ele é muito pequeno, ó. Não dá nem pra ver direito. Deixa eu chegar aqui. Ó, esse aqui é o meu look de hoje. Ou seja, o conjunto de hoje. Gente, é cedinho já. Já lavei ali a área do fundo. Eu tô aqui com o fone de ouvido. Deixa eu colocar aqui, ó. Acho que tá fazendo barulho. Deixa aqui quietinho. Fone de ouvido pra ficar melhor o áudio. Vou providenciar um microfone mesmo. Aliás, na verdade já tem microfone. Já falei pra vocês, tem dois microfones. Mas tem que providenciar o... Ai, como que é o nome? Esqueci o nome. O adaptador. É isso, o adaptador. Então, gente, voltando aqui. Esse espelho, ele é pequeno, ó. Tem que chegar ali pra ver certinho como que tá a roupa. E assim, não dá pra ver direito como que ficou, se ficou bem, se não ficou, porque não pega de um todo. Se tirar ele dali, colocar no chão, dá pra ver. Mas ele é pequeno. Mais pra frente a gente vai estar providenciando um espelho maior, que fica melhor pra gente se ver, ver como que ficou a roupa, se ficou legal, se não ficou. Que às vezes, não sei se aconteceu com vocês, por o espelho ser pequeno, aí você põe uma roupa, aí você sai e se vê num espelho maior lá fora. Aí você fala, nossa, não combinou esse sapato, não combinou isso, nossa, tá estranho. Já aconteceu comigo. Faz tempinho já, agora não tá acontecendo mais não, porque eu tô mudando as roupas aqui, colocando mais roupas, assim, que combinam, neutras. Então, tá dando certo, ainda bem. Mas antes ficava meio estranho, fala, nossa, não combinou, ficou meio estranho aqui. É mais com roupas, assim, coloridas, estampadas. Mas com roupas neutras, difícil não combinar. Aqui, gente, ó, e ficou aqui, aquela sapateira improvisada, no momento. Olha aqui outra novidade também que chegou. Desse sapatinho aqui, eu já compartilhei no canal com vocês, é uma sapatilha. E eu comprei uma outra sapatilha nude, que não sei como tá saindo aí, não veio nude que eu queria. O nude da cor da minha pele, ó. Não é da cor da minha pele, é que aqui tá escuro. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Acho que agora tá dando pra ver. Tá vendo? Veio como se fosse um marrom, um chocolate. Minha pele é bem mais clara. Não veio a cor que eu queria. Eu ressaltei lá nos comentários, porque tem que avaliar o produto que chegou, no caso a sapatilha. Eu falei que não chegou, mas mesmo assim eu fiquei, não devolvi, porque ela é marrom e é uma cor neutra e é uma cor que eu gosto. E eu tenho uma blusinha aqui marrom, marrom, chocolate. Então vai dar certo. Então, assim, sabe, eu não devolvi porque eu gostei. Mas não foi o nude que eu pedi. Como dessa sandália aqui, ó. Mas é que tá escuro aqui no canto. Ela é um marrom, um clarinho. É um nude mais clarinho. A sapatilha já é um marrom. Aqui tá ficando um chocolate. Olhando aqui desse lado, parece ser aquela cor de doce de leite, meio amarelinho, meio marronzinho. Mas é um marrom e chocolate. Não é o nude que eu queria. Mas mesmo assim eu fiquei, porque eu gostei. E tem essa novidade aqui que chegou, que faz dias já. Não é de agora, não. E eu vou estar compartilhando com vocês os looks que eu vou estar usando com ela também. No próximo vídeo, sabe? Não perco. Então, gente, ficou aqui essa sapatilha... Essa sapatilha... Essa sapateira... Essa sapateira improvisada. Ficou bem melhor aqui. Ficou nesse cantinho aqui. Dá pra limpar certinho. Ah, gente, falando de sapato... Gente, falando de sapato, eu até soltei aqui o cabelo porque tava já... A presilha caindo já. O prendedor aqui do cabelo. Tava caindo, por isso que eu soltei. Eu tô aqui no closet aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, eu tô aqui. Dá pra ver certinho. Então, falando da sapatilha improvisada, gente, vendi aquele sapato verde. Vermelho. Deu certo. A mulher veio buscar. Na verdade, não foi a mesma mulher que pediu pra me reservar. Ela pediu pra me reservar, sim. Ela falou assim... É... Reserva pra mim. Se você não vender, reserva pra mim. Foi o combinado. Só que não tem como. Tava ali, sabe? É pronto pra vender. Eu falei... Se eu não vender, eu reservo pra você. Foi isso que aconteceu. E ela, por enquanto, ela não, assim, não mandou mais mensagem. Que ela... Que eu conversei com ela no mês passado. Ficou desse mês dela vir. Caso eu não vendesse, ela falou. Só que... Veio... É... Uma outra mulher se interessou em estar querendo o sapato. E mandou a mensagem ontem. Já perguntou o endereço, tudo. E já veio. Já levou, gente. O sapato. Deu certo. Vendi o sapato. Olha que maravilha. Então, se tiver bom, algum sapato seu aí, alguma roupa que você não usa e tá quase nova, você pode vender. E se tiver, não tiver tanto nova assim, enfim, é você. Você pode vender ou você pode doar. Mas fica somente com aquilo que você está usando. E é o que eu estou fazendo aqui, gente. Eu tô usando as roupas. Ó, essa saia aqui, não é o vídeo de hoje. Ó, essa saia aqui, eu usava ela pra ir pra igreja. Só que não uso mais pra ir pra igreja. Porque no sentar, a saia sobe um pouquinho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, no... Ó, ela não é curta, tá vendo, ó. Ela é bem assim, bem pegando no joelho mesmo. Só que no sentar, ela sobe um pouquinho. Bem pouco. Não é nada assim, sabe, de ficar escandalizando, alguma coisa assim. Só que eu não gostei. Não me senti bem. Então, o que eu fiz? Coloquei ela pra usar aqui em casa. Que eu disse pra vocês que eu não vou ter roupa de ficar em casa. É roupa assim, gente. O que eu disse, roupa de ficar em casa, é roupa assim. Uma roupa muito baixa, muito feia. Que não dá pra ir lá fora receber as pessoas, as encomendas. É mais isso. Agora, essa daqui eu posso ir ali. Eu posso ir na padaria. Eu posso ir em qualquer lugar desse jeito. Posso ir em qualquer lugar desse jeito aqui. Só que pra sentar, que eu tô dizendo pra vocês. Pra sentar, que eu ia com ela na igreja. Ela sobe um pouquinho, eu não me sinto bem. Aí eu coloquei ela pra usar mesmo. Aqui em casa, em outros lugares. Agora, pra sentar, já não gosto muito não. Depende do lugar que eu vou sentar. Então, já tô com ela aqui, já tô usando. Vou usar até gastar. Ela é bonita, é uma cor neutra, ó. Ela tem um cintinho. Aí eu não coloquei um cintinho dela. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que é o look que eu vou estar com ela. Ela é fresquinha. Ela tem um cintinho. Ela é bem bonita. Hoje o vídeo é sobre o closet, como ficou. E também sobre as roupas, sobre os looks. Falando um pouquinho. Um pouquinho. Mas no próximo vídeo vai ser os looks que eu vou estar montando aqui das roupas que eu tenho. Tá, gente? E, gente, ó. O cintinho dela é esse daqui, ó. Ó, é esse daqui. É bem bonito. Tá até amassadinho aqui, ó. Deixa eu fechar aqui pra terminar esse vídeo. Ai, gente, outra coisa que eu quero falar aqui também. Ó, eu até separei. Tava lá no outro armarinho ali do meu quarto. De... Onde tem produtos de... Cabelo, de rosto também. Ó, argita verde. Que é argila, né? Pera aí, eu tô falando besteira. Argita. Argila. Não parece um T, gente? Parece um T. É argila verde. É que faz tempinho que eu não uso ela. Até pensei que era alguma marca, alguma coisa assim. Mas é argila verde. Ela é orgânica. Ó. Eu comprei faz uns dias. Já faz dias já, gente. Pra pôr no rosto. E eu não tô colocando. Já coloquei, mas ficou lá guardado. Eu até esqueci. Eu separei. Falei, vou usar até acabar. Fica o frasco lá. Sabe? Ocupando espaço. E apertando lá onde fica a bandejinha. Então, tem que usar até acabar. Aí vem mais coisa. Ficando apertado lá. A bandeja de organização. Dos produtos de rosto. E de cabelo. E não tenho mais espaço. Ó. Aí eu vou tá usando. Até deixei aqui. Outra coisa que eu vou compartilhar com vocês também. Vamos ver se eu consigo abrir aqui com uma mão. Olha que gracinha, gente. Meu esposo que me deu de presente de aniversário. O ano passado. E eu esqueci de compartilhar. Aqui, ó. Ah, não tá dando nem pra ver direito. É uma correntinha e um brinco. Aqui, ó. Ai, que linda. Deixar aqui que dá pra ver melhor. Ó. Olha que linda. É o conjuntinho do brinco que eu tô aqui na orelha agora. Ele que me deu de presente de aniversário. Esse aqui, gente, ó. Olha que gracinha que é. Ele é muito bonito. Aí eu não coloquei a correntinha porque ela é mais curta. Tem que ser o meu esposo pra colocar, pra fechar lá atrás. Então, eu não consigo fechar. Essa daqui, como é maior, olha. Aí deu pra me pôr. Mas ela é bem amarelinha. Ela é banhada mesmo. O brinco é e ela é. Essa aqui já não é, ó. Tá vendo? Essa aqui deu uma... Escureceu um pouquinho. Pouca coisa. Mas já não é. Ela é. O brinco e a correntinha é. Muito lindo. Eu ganhei de presente de aniversário do meu esposo. Ficou assim. Vou finalizar esse vídeo aqui. Ah, e aqui. Essa rack ficou aqui. Por enquanto. Tem coisas novas aqui. Novidade aqui pra fazer mais pra frente. As caixas ficam ali, como eu disse pra vocês. Não coloquei mais lá. Porque é sapato que eu uso. Tem mais sapato aqui também. E tem sapato ali no canto que tá naquela sapateira improvisada. Pra não ficar o sobe e desce. Deixei aqui por enquanto. Talvez eu possa estar providenciando uma mesinha pra pôr essas caixas. Vou ver o que eu vou estar fazendo. Aí coloquei aquele tapete, a passadeira que já ficava aqui. E aqui o cestinho de roupas. Roupas, que a gente chega aqui, suou alguma roupa, põe aqui. Mas assim, é mais roupa que tá assim, ficou aqui, usou sim, que suou bastante, que eu coloco aqui. Quando não, gente, eu coloco aqui, olha. Ó, nesse cabide aqui. Aqui escondidinho aqui. Ó, coloquei aqui, deu certo. Então eu coloco aqui. Já fica no cabide aqui. Pra não misturar ali, pra não amassar. E eu levo lá pra lavanderia, lavo. Já fica no próprio cabide, já seca, já trago aqui, já guardo. Se é pra passar, passa. Se não, não. E ó, aqui fica pra sombrinho. Tá tudo aqui, gente, organizado, olha. Não tem bagunça. Organizadíssimo. Graças a Deus. Tá bem aqui escondidinho. Eu tinha colocado aqui, achando que não tinha espaço lá. Mas não deu certo aqui, não. Ficou muito exposto. Mas assim, deu aquele ar de bagunça. Eu coloquei lá e deu certo. Ficou assim, gente. Ficou bem organizado. Aqui. O closet. Por enquanto vai ficar ali essa raque. E ficou assim, olha. E falando de roupa, gente, de amassar. Deixar no cabide pra não amassar. Eu tô dando preferência pra roupa que não amassa. Já lava, já não precisa passar, já guarda, depois usa rapidinho. Tô dando preferência pra roupas que não precisa passar. Gente, e é isso. Olha lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para a notificação de cada vídeo postado. Você será notificado. Deus abençoe a todos vocês. E não perca, nós vamos voltar gravando looks. As roupas aqui que eu tenho. Eu vou estar montando o look. Pra ver se vai combinar, se não vai combinar. Se tem alguma peça que eu vou doar. Ou não. Não perca. Vai ser o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.